Música Momento Agro, oferecimento Autoposto Maverick, sempre perto de você. No Cicred não é só dinheiro, é ter com quem contar. Música O seu Sebastião veio cedo comprovar a vacinação do gado contra a febre afetosa na Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará. Ele tem uma propriedade na Gleba Surini, a maior comunidade rural da região sudoeste paraense. Minha vacina está tudo em dias, o irmão está tudo vacinado em dias. O gado está vacinado de dois anos abaixo e afetoso, né? O Estado está na segunda fase da campanha de imunização de bovinos e bubalinos contra a doença infecciosa. E essa pode ser a penúltima, já que o Ministério da Agricultura e Pecuária informou que mais sete unidades federativas terão a vacina suspensa. Além do Pará, entram na lista Amapá, Bahia, Maranhão, Sergipe, Rio de Janeiro e Roraima. O Brasil é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde Animal como livre da febre afetosa com vacinação. Mas existe um cronograma de suspensão em todo o território brasileiro até o ano de 2026. Após a atualização, apenas Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e o Rio Grande do Norte seguirão com a imunização. Já na notícia que a gente vem aguardando há muito tempo, a Agência de Defesa, junto com os produtores, vem cumprindo o seu papel, fazendo a vacinação, comprovando, melhorando os índices vacinais. Então era uma questão de tempo e alguns itens que eram cobrados pelo Ministério da Agricultura, alguns pontos que ainda estavam deficientes no nosso Estado e que agora a gente conseguiu atingir a nota para fazer a retirada da vacina. Então a gente está muito satisfeito com essa notícia e provavelmente em abril do ano que vem a gente fará a última vacina no nosso Estado contra a febre afetosa. Após isso, a vacina será suspensa. O segundo maior rebanho bovino do Brasil é do Pará, com aproximadamente 26 milhões de animais. O Estado só fica atrás de Mato Grosso, que tem cerca de 32 milhões. Quando o assunto é criação de búfalo, o criador paraense sai na frente. Hoje são mais de 460 mil bobalinos. Altamira é o maior município em extensão territorial do Brasil e tem cerca de 1 milhão de bovinos cadastrados na Adepará. Por aqui o pecuarista adota a tecnologia de ponta para expandir o agronegócio. Espera pelo fim da obrigatoriedade da vacina na expectativa de alcançar novos mercados. Só que a gente tem um histórico aí, desde 2007, a gente não tem confirmação de casos de febre afetosa no Brasil. Nosso principal parceiro comercial é a China, mas nós temos inúmeros países que compram a carne, que precisam comprar a carne. Só que não compram a carne do nosso Estado, pelo Pará, ainda vacinar contra a febre afetosa. Então, a partir do momento que retirar, suspender a vacinação, esses mercados consumidores vão nos olhar com outros olhos. E foi uma vacinação para a realidade muito grande, viu? Só não ter essa vacina, mas a vacina é muito boa demais, viu? Momento Agro. Oferecimento. Alto Posto Maverique. Sempre perto de você. No Cicred, não é só dinheiro, é ter com quem contar. No Cicred, não é só dinheiro, é ter com quem contar.